Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffer aqui e Gurizada no vídeo. Hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite e Gurizada. Hoje eu trago para vocês as novas armas que vão chegar em breve no Fortnite Battle Royale. Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, deixe seu like e também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo. E lembrando, galera, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora, se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que vocês precisam fazer é ir nos comentários, deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja você quer ganhar de presente. E não se esqueça de me apoiar na loja com a tag ggalistar__yt. Fazendo isso, você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso, você concorre a ganhar skins de graça no Fortnite. E não se esqueça, rapaziada, me ajude a chegar na meta dos 200 mil inscritos. Estamos quase chegando na marca aí dos 180 mil inscritos. Hoje nós chegou aí aos 170k, então bora chegar aos 200 mil inscritos. Se inscreva no canal e vamos juntos chegar nessa meta. E bom, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos lá então, rapaziada. Estamos aqui na loja do dia 11, manos. Ontem eu enviei um presente de graça para os apoiadores da loja lá no meu canal secundário. E hoje eu vou enviar mais um presente de graça, molecada. Lembrando, se vocês também querem ter a chance de receber um presente de graça, mano, passem no meu canal secundário e assistam minhas lives que eu faço mostrando a loja por lá. Durante a live eu sempre aí dou um presente de graça para os apoiadores da loja. E dessa vez a gente vai enviar essa skin aqui da chinesinha para algum apoiador da loja. Bom, galera, eu vou enviar aqui para um inscrito chamado Luiz Flávio BR. Ele é que me apoia na loja. Deixa o like em todos os vídeos. E também me segue lá no meu Instagram e mandou uma foto me apoiando, molecada. Caso vocês ainda não sigam, me mande uma foto lá me apoiando na loja. Me segue no meu Instagram ou posta lá uma foto me marcando. O meu Instagram é gegialistar.oficial, o link está aí na descrição. Agora eu vou enviar aqui um presentinho de graça para ele. Tomara que ele goste, presente enviado com sucesso. E se vocês também querem ganhar presentes de graça de mim, aí nos comentários deixe seu nick da Epic, qual plataforma você joga e me apoie na loja de itens. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals com melhor custo do mercado estão nessa loja. Utilize o nosso cupom GGListar e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Vamos lá então, rapaziada. Começou mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, molecada. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito das armas que vão retornar para o Fortnite. E também as armas novas que vão vir para a temporada 2 dessa temporada do jogo. E bom, molecada. Eu quero começar esse vídeo falando a respeito da shotgun pesada. Caso vocês não saibam, manos. Essa shotgun a gente já tinha dentro do Fortnite há um tempinho atrás. Eu acho que lá na temporada 7. Ela entrou no jogo, se eu não me engano, na temporada 5. E ficou em umas 3 ou 2 temporadas no jogo. E ela vai acabar retornando para o Fortnite. Caso vocês não saibam, manos. A proposta dessa shotgun era dar tiros de 12 a longa distância. E ela vai estar retornando em breve para o Fortnite. Porque já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que ela vai vir para o Fortnite. Como forma de item usável para a gente usar como arma dentro do Battle Royale. E essa arma que vocês estão vendo aí na tela. Ela era uma arma muito legal porque dava para você usar ela como double. Tipo a double pump, entendeu? Você usava duas armas dessa no mesmo slot. E conseguia dar dois tiros um de cada vez com ela. Exatamente como era com a double pump. E bom, ela vai estar fazendo seu retorno em breve aí no Fortnite. E deixe nos comentários se vocês jogavam Fortnite na época que essa shotgun estava no Fortnite Battle Royale. E bom, rapaziada. A próxima arma que vai vir em breve para o Fortnite é uma SMG automática chamada T-Pepper Sprayer. Sprayer. Sei lá como é que se diz em inglês, mano. Sei lá, manos. Essa arma que vocês estão vendo aí na tela. O nome é T-Pepper Sprayer. Eu acho que é assim que se fala. E ela vai ter aí 22 balas. Na verdade, são 34 balas. E o dano dela aí é de 22. Na sua versão lendária. E na sua versão épica, que é a versãozinha roxa. A gente vai tirar 20 de dano. Ela tem 34 balas. E o tempo de recarga dela é de 1.5 segundos. Não é cada uma SMG aí que recarrega muito rápido. E ela vai ser uma arma aí da raridade épica e lendária. A gente ainda não tem informações se ela vai ser mítica ou rara. Vai ter outras variantes dela. Porém, essa daí é uma arma que eu espero muito que chegue no jogo. Porque eu jogava Call of Duty. E ela tinha lá, manos. E ela era uma arma muito boa. Eu recomendo demais aí que vocês joguem Call of Duty. É um jogo de guerra muito legal. Mas vocês estão vendo aí essa arma que vai vir em breve para o Fortnite. E bom, galera. O som dela também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Agora eu vou deixar aí para vocês ouvirem o som dela. É um som de arma muito legal. Muito realista, por sinal. E eu também esqueci de falar para vocês que ela vai usar aí a munição leve. A munição de SMG. Então é bem fácil aí de você encontrar a munição dela espalhada pelo mapa do Fortnite. E bom, rapaziada. A próxima arma que vai vir aí para o Fortnite em breve é uma assault rifle, manos. Como vocês estão vendo aí na tela, essa arma aí, manos. Já foi encontrada dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo. Se eu não me engano, ela veio aí para os arquivos do jogo na mesma época que a K. Que a gente encontra hoje em dia lá no iate do Miausculo. Na versão mítica. Ela tinha vindo junto com essa arma aí para os arquivos do jogo. E aí vocês estão vendo ela que em breve a gente vai estar recebendo essa arma em breve aí no Fortnite. Ela é uma arma que a gente já tinha no Fortnite. Só que numa versão melhorada. Caso vocês não saibam que arma é essa, é a Teco Teco, molecada. Aquela arma, Assault Rifle, que quase ninguém usava. E ela tá aí, em breve ela vai estar chegando no Fortnite de novo. E o nome dela aí na versão em inglês é Scope de Assault Rifle. Ela vai ser usada aí com a munição média. Que é uma munição aí de Assault Rifles normal. Que é rifle de assalto, caso você não saiba aí o que é Assault Rifles. E em breve a gente vai estar vendo isso no jogo. As raridades dela são épica e lendária. A gente não sabe se ela vai ter a raridade mítica, etc. Mas em breve a gente vai estar vendo essa arma no jogo. Bom galera, outra arma que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite. É as pistolas dupla. No vídeo de ontem eu falei a respeito aí das pistolas duplas estarem retornando para o Fortnite. E hoje foi confirmado que sim. Elas vão vir aí para o Fortnite Battle Royale. O leaker Hipex, que é um leaker muito confiável lá da gringa manos. Já anunciou que sim, essa pistola dupla vai estar vindo aí para o Fortnite. Como a arma do Deadpool. Caso vocês não saibam, molecada. A skin do Deadpool aí, nos filmes que vai vir em breve para o Fortnite. Ela utiliza aí uma pistola dupla durante os filmes, etc. E em breve a gente vai estar vendo essa pistola dupla chegando novamente no Battle Royale. Caso vocês não saibam, essa pistola dupla a gente já tinha lá na temporada 4 do jogo, se eu não me engano. E ela vai estar fazendo seu retorno novamente aqui para o Fortnite. Na temporada 2 do capítulo 2. E bom rapaziada, por último, a última arma aí que foi encontrada dentro dos arquivos do jogo, que vai vir aí para o Fortnite. Ela se chama Misty Bop. A raridade dela é rara e o dano dela é de 50, molecada. Ela vai causar aí 50 de dano aí por cada tiro. Não se sabe se vai ser tiro na cabeça, a longa distância. Aqui nos arquivos do jogo consta aí com 50 de dano. Então não sabemos se vai ser de longe ou de perto, queima roupa, etc, mandos. E a munição dela aí é infinita. Ou seja, molecada, vocês aí vão ter munição infinita mais ou menos como é parecida aí com o arco que a gente tem hoje em dia no jogo. Aquele arco que a gente atira bastante, tem bastante flechas. A munição dele nunca acaba, porém aí tem que demorar um pouquinho para recarregar, velho. E acontece a mesma coisa com essa arma, molecada. O tempo de recarregar dela é de 5 segundos. O tempo parecido aí de uma Rocket, então, mano, leva 5 segundos aí para a gente estar recarregando. A sua munição é infinita, vai causar 50 de dano e a raridade dela é rara. E repito, o nome dela é Misty Bop. E a gente ainda não tem nenhuma imagem dela dentro dos arquivos do jogo. Porém, a gente tem essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que está lá no QG da skin da Tenentina, molecada. Você mesmo abrindo o seu próprio Fortnite, você pode entrar no QG da Tenentina. E vocês vão ver essa arma aí super futurista. E um armário que vocês podem ver lá no fundo da tela. Então, em breve, essa arma pode estar chegando aí no Fortnite. Então, deixem nos comentários aí qual dessas armas aí você está mais ansioso aí para jogar com elas, beleza? Bom, rapaziada, eu estou aqui agora no modo Salve o Mundo, rapaziada. Quero mostrar para vocês essa arma aqui, molecada. A Gamatron 9000, manos. Aqui no Fortnite, Salve o Mundo, a gente pode conseguir ela aí com muita facilidade. E eu tenho ela aqui upada de nível 130, manos. É uma arma muito boa. E eu vou mostrar agora para vocês como ela funciona. E lembrando, rapaziada, em breve, a gente vai estar vendo essa arma aqui no modo Battle Royale. Porque a gente já tem lá no slot da Tenentina, lá naquele QG dela, essa arma por lá, manos. Então, bora encontrar aqui um zumbi para a gente testar ela. Eu acho que tem um zumbi aqui na frente. Beleza? Vocês viram o moleque dela? Ela dá essa rajada, mano. Muito da hora. Olha só, manos. Ela dá muito dano, cara. Muito dano mesmo. Ela mata o zumbi aí com uma rajada só. E em breve a gente vai estar vendo essa arma aqui no Fortnite Battle Royale. E lembrando, galera, se vocês querem mais vídeos aqui de Fortnite, Salve o Mundo aqui no canal. Bora deixar muito like aqui nesse vídeo. Essa daqui é a arma Gamatron 9000. Em breve a gente vai estar vendo ela no Fortnite Battle Royale. Tchau, tchau, tchau.